Venha fazer parte dessa história Ei galera, sou o Germano Amaral, sou estudante de P.M.A.G. pela Universidade Federal do Ceará, diretora de cultura do D.C.U.F.C., artista, e voto com o professor Evaldo Lima, 65789, porque ele, assim como eu, acredita no poder transformador da cultura, da educação e dos movimentos sociais. Vamos fazer parte dessa história, vamos fazer parte desse show. A emoção é o clima, professor Evaldo Lima Olá galera, eu sou o Vinícius França, vice-presidente do Conselho Municipal de Juventude de Fortaleza e vim aqui para dizer que a juventude já está no clima, no clima da mudança, da transformação, da renovação da política da nossa cidade, elegido o professor Evaldo Lima, 65789. A emoção é o clima, professor Evaldo Lima E ei juventude, eu sou Ivan Neto, diretor da Associação Cearense dos Estudantes Secundaristas e vim aqui defender essa candidatura do nosso camarada, professor, ex-secretário de esportes de Fortaleza que conseguiu reconstruir o PV com enorme qualidade, com excelência e esse camarada nosso, que veio pela educação, veio pelo ensino público, de qualidade, Evaldo Lima, 65789. A emoção é o clima, professor Evaldo Lima E ei galera, ei juventude de Fortaleza, aqui é Israel de Oliveira Balaio falando diretor de cultura da União da Juventude Socialista estou vindo aqui defender a campanha do nosso camarada, professor Evaldo Lima um camarada que veio aqui para transformar a juventude, a história da juventude aqui na cidade de Fortaleza essa galera que está ali no skate, a galera do futebol, a galera do basquete, do vôlei, da capoeira, do karatê e todas as suas denominações de esporte aqui, a galera da cultura esse é o nosso candidato, o Evaldo Lima, para transformar essa cidade, a história dessa juventude então não mais galera, valeu e vamos nessa vitória A emoção é o clima, professor Evaldo Lima Meu nome é Carla Colares, sou do DCI da UFC, graduando do curso de design de moda e eu voto no professor Evaldo Lima porque eu acredito que ele tem o melhor projeto para a nossa cidade, para a nossa juventude A emoção é o clima, professor Evaldo Lima E aí galera, juventude de Fortaleza, sou Luiz Carlos, diretor do DCI da UFC estou com o professor Evaldo Lima, um homem que sempre lutou pela educação, esporte, lazer e cultura da nossa cidade por isso 7 de outubro eu vou votar 65789, professor Evaldo Lima A emoção é o clima, professor Evaldo Lima E aí galera de Fortaleza, eu sou Andréia Duavi, da União da Juventude Socialista eu voto no professor Evaldo Lima, 65789 porque ele é o que traz o que é de mais característico na juventude que é a vontade de mudar a cidade, com educação, com esporte, com lazer, com muita cultura por isso dia 7 de outubro, 65789 A emoção é o clima, professor Evaldo Lima E aí juventude de Fortaleza, beleza? Eu sou Silvia Cavalieri, sou presidenta do CEA de Medras da UFC secretária de Direitos Humanos e Combate às Opressões do DCE e diretora de Comunicação da União da Juventude Socialista a UJS daqui de Fortaleza Nestas eleições, vocês já pensaram em algum candidato que seja comprometido com a juventude? com a educação, com a saúde, o esporte, o lazer, a diversidade sexual e a cultura? Esse candidato já existe e a gente já está no clima é o professor Evaldo Lima, 65789 65789, pra ser feliz